E hoje eu tô bravo, gente, por causa que eu tô fazendo um bocado de vídeo que tá dando errado Então, eu vou fazer a mágica da moeda Sumir Vamos pegar uma moeda Qualquer moeda, de qualquer preço Eu vou apertar ela bem A moeda continua aqui Agora, vamos fazer com que ela suma de verdade E a moeda sumiu Com as minhas palavras mágicas que vocês não vão ouvir Bom, e agora a explicação Não tem bosta nenhuma de palavra mágica Eu tava só assim Pra enrolar vocês Bom, os ingredientes para essa mágica são A cola A moeda E suas mãos Aí aqui Antes de mostrar pro amigo de vocês Vocês passam um pouquinho de cola Pode ser cola bastão Qualquer tipo de cola Aí vocês espalham aqui Pra não ficar Aquele branquinho que sempre fica Pega uma moeda E coloca aqui Finge que tem palavra mágica Vocês vão ter que mostrar pro seu amigo assim Aí Aí Aqui Vai tá assim Aí vocês vão empurrando aqui Assim E vão apertando bem Aí Vocês vão apertando E abre assim Pera aí E abre assim Pra parecer Que a moeda sumiu Vocês não podem fazer assim Senão ele vai ver a moeda presa aqui E Agora Como vocês viram No nome do vídeo Eu vou fazer A mágica Das gominhas também Esperem que eu vou tirar Eu vou secar E tirar a cola Da minha mão Tirei A primeira A primeira Mágica Vocês vão Precisar de uma gominha É uma gominha normal Normal Que vocês Compram Em qualquer lugar Aí Ou acham Vocês pegam Ela E fazem assim Ela teletransporta Desses dois dedos Aqui Esses dois aqui Nenhum mágico Repete A magia E nem explica Mas eu explico Eu colaboro Com vocês Aqui A gominha Tá do mesmo jeito E tá aí Agora eu vou ensinar Como fazer Essa mágica Vocês pegam Esses dois dedos E colocam A gominha Vocês dão Uma giradinha Aí Vocês fecham Vocês abram Aqui Com esses dois dedos Aqui Da outra mão Aqui E colocam Os quatro dedos Aqui Sem deixar Aqui escapar Só que vocês Não vão mostrar Assim A visão do mágico Vai estar assim E o mágico No No caso É você E na visão Do visitante Vai ser Esta Aí É só vocês Abrirem Rapidamente Ela vai fazer Assim Ó Pra mostrar Pra vocês Eu não vou Fazer Essa enroladinha Assim Mas Ela fica Ela anda devagar Por isso que tem Que tem que dar Enroladinha Aí Eu vou Fazer Assim Pra Sem dar Enroladinha Pra ver Como que ela Faz isso Ó Você vai Abrindo Aí Já que Já tava Nesses dois dedos Aqui Você Abre Aí Ela Solta Aqui E vai Pra cá Ou Tem Tem o caso De que Vocês Fazem Assim Então Eu vou Mostrar Assim Agora Vamos Fazer Outra Mágica De gominha Vocês Vão Precisar De ter Duas Gominhas Duas Gominhas Muita Gente Pensa Que não Dá Pra Atravessar Né Muita Gente Que Pensa Pensa Que Uma Gominha Não Dá Pra Atravessar Outra Mas Na Verdade Dá Com Esse Vocês Vão Ficar Assim Puxando Até Arrebentar Se Vocês Não Verem Meu Vídeo Então É Só Vocês Fazerem Assim Coloca Aqui E Faz Assim Vai Só que Vocês Vão Ter Que Parecer Rápido Vai Parecer Que Ela Atravessou Então Vamos Fazer Rapidamente Bosta A Gominha Sempre Cai Acho Que Ela Tá Fugindo De Mim Não Cai Agora Não Pronto Vamos Fazer De Novo É Que Droga Fiz Uma Coisa Aqui Mãe Tá Aqui Deu Errado Nossa Aí Tá E Foi isso Daí Pessoal Inscrevam-se No meu Canal E Só Vou Dar Uma Dica Pra Vocês Que Quando Vocês Mostrarem Essa Magia Aqui Pro Seu Amigo Pra Aparecer Verdade Que Ela Pra Aparecer Que Ela Teletransporta Vocês Fazem Isso Daqui Ah Que Merda Amarrou Aqui Eu Vou Dar Uma Pausa No Vídeo Aqui Enquanto Eu Desamarrar O Eu Desamarro Aqui Desamarrei Aqui Agora Vamos Lá Ó Vocês Vão Ter Pra Mostrar Que Ela Teletransporta Mesmo Vocês Vão Precisar De Fazer Assim Vocês Pegam Aqui Dão Uma Voltinha Dão Uma Voltinha E Dão Uma Voltinha Pra Ficar Assim Só Que Eu Sou Lerdo E Antes Eu Tinha Que Ter Pegado Ela E Ter Feito Isso Daqui Aí Depois Eu Dou As Voltinhas Aí Vocês Colocam Isso Daqui No Cantinho A Visão Do Do Mágico Vai Estar Assim E A Do Perdedor O Jeito De Falar Que Não Sei O Nome Das Coisas Que Você Mostra E Das Pessoas Vão Estar Assim Esse Estreio Aqui Tirando E A Gominha Negoçando Aí Agora Ela Está Deste Lado E Foi Isso Daí Pessoal Espero Ter Ajudado A Quem Queria Fazer Pegadinha Com Os Amigos Com Gominha Queria Fazer A Moeda Sumir Espero Ter Ajudado Né Que Né E Inscreva-se No Meu Canal E Tchau